O escoamento da safra deste ano foi discutido hoje no encontro na cidade de Santos, em São Paulo. Uma das iniciativas é sincronizar a chegada dos navios e das cargas nos terminais. A ideia do encontro é integrar o planejamento de cada um dos órgãos envolvidos no plano. Estamos trazendo hoje nesse evento aqui todo mundo para antecipar quais ações foram planejadas. É importante que cada órgão escute o que o outro está planejando fazer e que busque essa integração. O grande sucesso desse movimento é a integração entre todos os atores envolvidos. A equipe de técnicos e fiscais do Ministério da Agricultura no Porto foi quase duplicada para acompanhar os procedimentos. Outra aposta é o transporte ferroviário, que aumentou a participação em 10% no ano passado. Cada vagão leva em média a carga de dois caminhões, o que diminui o fluxo nas rodovias. O escoamento da safra deste ano deve começar no dia 15 de fevereiro e se estende até o mês de agosto. Entre as novidades está a implantação de mais um pátio para o estacionamento temporário de 650 caminhões por dia aqui na Baixada. Além de melhorias no Porto Log, um sistema de agendamento de caminhões que dá mais eficiência ao transporte até os terminais e pátios do Porto de Santos. O objetivo é sincronizar a chegada dos navios e das cargas nos terminais. A iniciativa é parte do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, que prevê investimentos de 115 milhões de reais para que 12 portos brasileiros adquiram os equipamentos e implantem o sistema. Todo caminhão que chega ao Porto dois dias antes ou dois dias após o período agendado é considerado infrator. Isso ajuda a evitar congestionamento de veículos e fez até mesmo cair o valor do frete rodoviário. Fundamentalmente, o que é esse agendamento? Se eu tenho um terminal aqui em Santos que consegue receber 100 caminhões por dia, não adianta mandar mil caminhões por dia e vai fazer filo. Então o agendamento garante que a capacidade do terminal de 100 só chega a 100. Os outros ficam no caminho. A previsão do Ministério da Agricultura é que a safra deste ano seja recorde e passe das 200 milhões de toneladas. Crescimento de 5% de produção em relação à safra 2013-2014. Mais de 64 milhões de toneladas seguem para exportação, 6% a mais que em 2014. Nós temos uma previsão de aumento em torno de 5% até 7%, que vai a um novo récord, passando das 200 milhões de toneladas. É importante para nós. Existe um mercado também comprador grande que nós queremos aliviar o máximo possível. Inclusive, minimizamos os custos, porque os custos do transporte da sódia estão muito altos. Os portos de Santos e Paranaguá concentram metade das remessas internacionais. Mas os portos do chamado Arco Norte começam a ganhar destaque. Porto Velho, Itacoatiara, Meritituba, Santarém, Barbacena e São Luís. A ideia nossa é o seguinte, além dessa questão do específico do plano safra para Santos, a CEP tem trabalhado em outros investimentos nos outros postos também. No Arco Norte, a gente autorizou ao longo do ano passado mais oito terminais, que vão garantir mais um bilhão de investimentos no próximo período também. Mais três terminais em relação ao Arco Norte já estão em análise também, garantindo mais de 400 milhões de reais em investimento. Ou seja, eu vou ter mais oferta, mais infraestrutura, mais capacidade de escoar a safra. A carga de Santos vai vir para Santos. O que não tem que aumentar é a carga do Amazonas vir para Santos. A carga do Amazonas tem que ser exportada pela Amazonas e a carga do Mato Grosso está encostada na Amazonas. Na verdade, o que vai vir para Santos é a área de influência natural do porto. Quem escolhe o destino é o produtor e ele escolhe a menor distância. São Paulo continua sendo o principal posto do país. E na medida que você tem a produção de soja, que é um produto primário dirigido para os portos do Norte, vai sobrar mais espaço para cá para o produto industrial, que são cargos containerizados de maior valor.